Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Jo, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tô muito feliz que você tá aqui. E no vídeo de hoje nós vamos fazer algo que eu estava esperando muito tempo, que finalmente chegou o momento, que é conhecer Óbidos. Que eu chamava de Óbidos, porque eu não sabia que era Óbidos. Mas aí depois que eu fui pesquisar, eu descobri que era Óbidos. Eu já ouvi falar muito dessa cidade, porque tem várias histórias de reis e rainhas, de amores. Historicamente falando, é um lugar muito, muito incrível. E eu escolhi aqui um vídeo pra assistir junto com vocês, já que eu não estou em Portugal e sim no Brasil. Então eu vou reagir a Portugal junto com vocês, neste exato momento. E eu tô muito ansiosa, sério. Você não tem noção do qual ansiosa eu tô me sentindo por esse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar like, de se inscrever no canal, que vai me deixar, uou, muito feliz. E assim a gente vai alcançar logo a nossa meta de 100k até o final do ano. E não se esquece de deixar um comentário aqui embaixo, dizendo pra mim qual a próxima cidade que eu devo ir. E dando um oi, né, pra mim conversar com vocês. Vamos conversar muito. Então, bora pro vídeo. Esse vídeo é do canal Louco por Viagens. É um vídeo muito legal e muito detalhista. Esse canal é muito bom, porque sempre mostra viagens maravilhosas. E eu, por isso que eu escolhi colocar ele aqui hoje. Imagina uma pérola no meio de Portugal. Essa é a cidade de Óbidos. As estradas que nos levam até Óbidos são excelentes. Afinal, o meio de transporte mais comum pra se chegar até lá é o terrestre. Já que a cidade fica a 240km do Porto e apenas 85km de Lisboa. A cidade tem hoje cerca de 12 mil habitantes. Nossa! A minha cidade tem mais gente. A minha cidade do interior tem 16 mil. Por essa razão, passar um dia na cidade será uma experiência inesquecível. Uau! Olha isso, gente. Que paisagem linda. Como toda cidade medieval, a gente tem que passar por um dos seus portões de entrada. E esse aqui é o Portão da Vila. Que além de ser duplo, nos traz uma surpresa, que são esses azulejos do século XVIII. Olha isso, gente. Essa entrada já nos leva à principal rua da cidade, que é a Rua Direita. Tudo romântico. O que eu daria pra você aqui em Óbidos é simplesmente você se perder pelas pequenas ruas que tem por aqui. Não fala assim. Como a cidade é toda murada, eu vou dar uma volta pelas suas muralhas, mas vendo a cidade lá de cima agora. Uau! Deve ser lindo. Se você for arriscar a andar aqui pelas muralhas de Óbidos, uma coisa é certa. Você não pode ter vertigem, porque não tem corrimão. Aí você vai acabar lá embaixo e não sobra nada. Mas é um passeio muito legal. Pra quem não tem meio de altura, eu recomendo 100%. Deixa a perna pra subir tudo isso aqui. Mas é maravilhosa a vista aqui de cima. É uma cidade... A gente tem um aroma aqui que vem da laranja, que o pessoal planta a laranja aqui do lado. Então tá muito legal. E olha só. A perna tem que encarar. Vamos lá. No topo da montanha, encontramos a construção que toma toda a atenção da cidade, que é o Castelo de Óbidos, construído na metade do século XII. Em 1932, ele sofre uma grande restauração e hoje funciona como uma pousada de luxo. Mas agora é hora de falar da ginja, como eu prometi no começo do programa. Bem, se você vem visitar Óbidos, obrigatoriamente você tem que parar num bom bar e tomar o famoso licor de ginja. E eu entrei no bar aqui, e você vai ver mais, ele já é só por si só, ele já é muito engraçado e muito legal, muito bem decorado. Estou com o Bruno, aqui do meu lado. O Bruno, me explica o nome do seu bar e o que é o licor de ginja. O bar chama-se Ibn Eric Rex, quer dizer filho de Henrique o Rei. É a expressão pela qual os mouros tratam o primeiro rei de Portugal, o Afonso Henrique. Ok. A ginjinha é um licor que foi criado em Óbidos, foi criado aqui nesta casa há cerca de 60 anos. Isto abriu como antiquário e o proprietário na altura, o Sr. Montes, resolveu oferecer aos clientes um pouco de licor, uma cortesia. E rapidamente percebeu que fazia melhor negócio com o licor do que com as antigüidades. Ganhava mais dinheiro por sentido. E pronto, mas durante muitos anos funcionou como antiquário e bar em simultâneo. Só um pouco mais tarde é que deixámos o negócio das antigüidades e ficou só bar. E hoje a ginja em Portugal é cilórum de Óbidos. Hoje quando se fala de... apesar de haver ginja noutros locais, mas atualmente quando se fala de ginja... A famosa é esse lugar. É a maior produção que tem em Portugal ou não necessariamente? Sim, provavelmente sim. Provavelmente sim. E o que é a ginja? Que fruta que é a ginja? A ginja é uma cereja selvagem, um pouquinho mais pequena. E como é selvagem, é amarga, não tem assim outra utilidade, outra função, as pessoas desenvolveram a produção do licor. E existe bastante aqui em Óbidos. Nós temos aqui bastante gente. Deixa eu ver o aroma. É, não tem o aroma de cereja normal. Não tem. E o gosto é bom? É, bastante. Vamos ver. É muito bom, é doce, gostoso. Nossa, a produção é bem gostosa. Aperitivo ou digestivo? Digestivo. Digestivo. Toma então depois da refeição. Sim, sim, sim. Agora uma curiosidade que me veio na cabeça agora. Por que tanta garrafinha aqui no teto? Isto foi uma coleção que nós fizemos. Não há nenhuma razão específica. Em Portugal há uns anos, casas comerciais, restaurantes, bares, tinham que ter uma imagem de marca, uma coleção que hoje já passou de moda. Que era o diferencial do seu bar. Exatamente. E que é ainda, porque é um charme isso aqui, né? É, temos cerca de 1800 garrafinhas pequenas. Todas diferentes. Todas diferentes. E tem licor dentro? Está, tudo cheio. Cheio? Whisky, aguardente, vinho, tudo. Nossa, muito bom. Bom, bem, então o bar do Ip, como é que é? Ip Etic Rex. Bem, eu vou deixar o endereço aqui embaixo para você olhar. Então, saúde. E olha só quem passou aqui nesse bar. O excelentíssimo senhor presidente da república, Juscelino Kubitschek. Chocada. Quem me conhece, sabe o quanto eu gosto de chocolate. Quem não, né? Principalmente o meio amargo. E com gingentão. Vamos ver só. Hum! 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 Eu espero que você tenha gostado da Cidade de Óbitos. Então, se gostou, deixe sua curtida, seu comentário e não deixe também de se inscrever no canal do YouTube. E também não deixe de seguir as minhas redes sociais. Agora vamos para um tour em 4K com a excelente qualidade que eu acho que nós merecemos, não é mesmo? Mais detalhadamente, a Cidade de Óbitos. Olha que imagem. Cidade de Óbitos. 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 Cidade de Óbitos.